Uma doença crônica que atinge quase 7% da população nacional. O diabetes é quando o corpo não produz insulina ou não consegue utilizar a glicose adequadamente. Em alguns casos o diagnóstico demora, favorecendo o aparecimento de complicações. Pode ser que você ou alguém próximo tenha diabetes. Saiba mais! Para nos ajudar a tirar dúvidas sobre diabetes, convidamos Cláudia Puerari, Coordenadora-Geral de Prevenção de Doenças Crônicas e Controle do Tabagismo do Ministério da Saúde. É um prazer recebê-la. Obrigada, Lilian. Prazer estar aqui no Saiba Mais do Ministério da Saúde. Cláudia, às vezes a gente pensa que conhece tudo sobre uma doença, mas na verdade a gente, às vezes, não tem a noção exata do que ela é de verdade. Então explica pra gente o que de fato é o diabetes. Ok. Lilian, o diabetes ou o diabetes mellitus é uma doença crônica, né? De progressão lenta, gradual, normalmente. É caracterizada por uma doença endocrinometabólica. O que é isso? Ela altera a secreção, a produção de um hormônio chamado insulina e essa alteração da secreção da insulina faz com que haja um acúmulo de glicose no sangue da pessoa acometida pela doença. Então a insulina é um hormônio que está produzido aonde? É no pâncreas? Esse hormônio é produzido no pâncreas e ele pode ser, em decorrência da doença, ele pode ser diminuído a sua produção ou não haver nenhum tipo de produção desse hormônio pelo pâncreas. E como você colocou aqui, né? Então fica esse acúmulo de glicose no sangue. Seria então o famoso aumento da glicose que é a hiperglicemia? A hiperglicemia, exatamente, Lilian. E o que é a glicemia e também a diferença da hipoglicemia? O diabético pode ter hiper ou hipoglicemia, né? Como que é? Certo. A glicemia são os níveis de açúcar ou de glicose, né? Que a gente tem no sangue e normalmente uma pessoa saudável, essa glicose, ela vai sair do sangue, vai entrar nas células sanguíneas para servir como um nutriente, né? Energia. Uma fonte de energia para o organismo. Quando há alguma alteração, como no caso do diabetes, a pessoa pode ficar com esse excesso de glicose no sangue, gerando o que se chama de hiperglicemia. No caso da hipoglicemia, já é o contrário, é quando você tem uma baixa concentração de glicose no sangue, que também pode trazer algumas complicações. Tivemos muitas participações neste programa, então vamos começar logo com a primeira. É do Jeremias Rezende, de Cruzeiro, São Paulo. O que causa o diabetes? Bem, o diabetes, ele pode ser causado por diversos fatores, né? Nós temos três tipos, pelo menos, de diabetes que a gente pode classificar. Então, para cada tipo de diabetes, a gente vai ter uma causa que pode ser considerada diferente, né? No caso do diabetes tipo 1, que é um diabetes que acomete mais crianças, adolescentes, na faixa dos 10 a 14 anos, é mais prevalente, mas que também pode acontecer em adultos, a causa normalmente é de origem genética, né? Então, há uma perda total da produção da insulina pelo pâncreas e esse indivíduo vai ter, então, sintomas mais agudos, né? Mais rápidos de serem identificados. No caso do diabetes tipo 2, normalmente a causa é o sobrepeso, a obesidade, a inatividade física, que vai gerar não necessariamente uma perda total da produção de insulina, mas uma resistência dessa insulina entrar na célula do organismo. E causar energia, né? Isso, e com isso também causa a hiperglicemia. Nossa segunda participação é da Denise Reis, de Brasília, Distrito Federal. Ela quer saber. Que tipo de diabetes é mais perigoso e por quê? Bem, na verdade, todos os tipos são perigosos por conta das complicações, né? Então, as complicações são bastante graves se a pessoa não controlar adequadamente esse diabetes, né? Se não assumir hábitos mais adequados de vida, né? Estilo de vida mais saudável. Então, a gente não pode dizer que um é mais grave do que o outro. Na verdade, todos têm a sua gravidade, caso não sejam controlados, acompanhados adequadamente. Você falou aqui que a prevalência, principalmente do tipo 1, é mais em crianças, nos jovens, mas pode ter em adultos. Tem como a gente saber atualmente quantos diabéticos existem no Brasil? Aproximadamente 13 milhões de pessoas são acometidas pelo diabetes no Brasil. A gente sabe que muitos são subnotificados, ou seja, a gente não tem diagnóstico de muitos deles. E o Brasil, infelizmente, ele está em quarto lugar no ranking de pessoas com diabetes. E tem como a gente traçar o perfil do diabético? Geralmente ocorre mais em homens, mulheres, crianças, né? Em jovens, de que idade, faixa etária, nível de escolaridade? Tudo isso influencia? Influencia, sim. O diabetes, ele é mais prevalente em mulheres. A escolaridade, quanto mais baixa a escolaridade, normalmente é uma prevalência maior. E para o caso do diabetes tipo 2, a prevalência maior é a partir dos 65 anos, mas a partir dos 45 anos a gente já vê um aumento do número de casos. E você falou aqui, né, da questão de causa complicações. Para evitar justamente que chegue nessa gravidade da doença, é preciso estarmos alertas para a questão dos fatores de risco. Então, vamos mostrar aqui na tela quais são esses fatores de risco aos quais a gente tem que estar sempre de olho para não correr o perigo de ter o diabetes. Diagnóstico de pré-diabetes, pressão alta, colesterol alto, sobrepeso, genética, doenças renais crônicas. Você já até falou um pouquinho aqui, né, do sobrepeso, da genética. E a questão do pré-diabetes também tem que estar muito alerta, né? O que é o pré-diabetes? O pré-diabetes é quando o indivíduo vai, é um profissional de saúde, faz um exame para medir a glicemia sanguínea e essa glicemia está já alterada. Então, normalmente o pré-diabético também está com excesso de peso, né, como está colocado aqui, com sobrepeso, né, são pessoas que não praticam atividades físicas, tabagistas muitas vezes, né, que fumam. Então, o pré-diabético, ele ainda não é caracterizado, ele ainda não é classificado como diabético, mas ele precisa, uma vez diagnosticado como pré-diabético, se ele alterar seu estilo de vida, né, se ele alterar a sua dieta, se ele alterar, tiver uma perda de peso, né, quando necessário, praticar atividade física, ele vai conseguir muitas vezes reverter e não se tornar uma pessoa diabética, né, não desenvolver a diabetes. E são cerca de quantas pessoas que têm o diagnóstico de pré-diabetes e desenvolvem o diabetes? Tá, aproximadamente 50% dessas pessoas vão desenvolver diabetes. Mas com essa prevenção dos fatores de risco, nessas mudanças de hábitos, é possível 30%, 40% não se tornar diabético. Agora, uma diabetes também que acontece, né, talvez temporariamente, você que vai explicar aqui, é a diabetes gestacional. O que é isso? Exatamente. O diabetes gestacional, ele ocorre durante a gestação, né, como o próprio nome diz. Ele é diagnosticado durante a gestação, caracterizado por também uma hiperglicemia, né, medida durante a gestação, é importante por isso mesmo fazer o pré-natal, fazer o acompanhamento, né, da gestante. E uma vez feito o exame de sangue e alcançados os níveis de diabetes para adulto, já é considerado diabetes gestacional. E aí é muito importante que essa gestante tenha um acompanhamento, né, para evitar maiores complicações. E os fatores de risco para essa diabetes gestacional são os mesmos? É, são os mesmos com algumas adições, né, a gente poderia falar dessa forma. Normalmente, a gestante que, a mulher, né, que já esteja obesa ou com sobrepeso, né, uma gestante que tem um ganho de peso muito elevado durante a gestação, uma gestante que já tenha tido gestações prévias, com bebês grandes, acima de 4 quilos, são alguns fatores, né, que podem predispor ao diabetes gestacional. E para a gente perceber a doença logo no início, né, justamente para ter um diagnóstico precoce e o tratamento adequado, é importante a gente estar alerta, atento à questão dos principais sintomas, né, a gente conhecer esses sintomas. Então, vamos listar aqui também, em outra arte, aqueles sintomas mais comuns. Pode nos explicar aí um pouco. Ok. Alguns desses sintomas são característicos do diabetes tipo 1, mais frequentemente, né, que seria essa sede, essa fome, o cansaço em excesso, a perda de peso rápida e involuntária, e a vontade de urinar várias vezes ao dia, são três sintomas muito característicos do diabetes tipo 1, que também podem acontecer no diabetes tipo 2. E outros sintomas seria o hálito modificado, a visão embaçada, né, entre outros que podem aparecer. Aparecer. Quais seriam esses mais específicos dos dois tipos de diabetes? No caso do diabetes tipo 2, os sintomas, eles normalmente demoram a aparecer, e quando eles aparecem já são complicações, na verdade. Então, já tem alterações, às vezes na visão, alterações cardiovasculares, né, no sistema cardiovascular, então eles normalmente não têm esse sintoma tão agudo quanto no diabetes tipo 1. Por isso a importância realmente de estar sempre acompanhando a saúde, né, sendo acompanhada por um profissional de saúde, é muito importante, né, para realmente monitorar essa glicemia, principalmente quando a pessoa tem os fatores de risco. E você falando aqui de monitoramento, né, é importante fazer exame. Então vamos lá, quais são os exames para diagnosticar a doença? Então, o diagnóstico, ele é feito com base na medida da glicose no sangue, né, para detectar alguma hiperglicemia, e um dos exames que se realiza, por exemplo, é a hemoglobina glicada, desculpem, que pode ser medido isso, entre outros que o médico pode estar solicitando. E a questão do tratamento, quais são os possíveis tratamentos? No caso do diabetes mellitus tipo 1, que é aquele que começa lá na infância, né, ou com adolescentes, normalmente ele requer o uso da insulina, porque como eu falei, há uma ausência total de produção de insulina, né, e aí a forma como vai ser utilizada essa insulina, a quantidade de insulina, o tipo de insulina, tudo isso é determinado, é definido pelo profissional de saúde, né, então ninguém pode sair por aí se automedicando. Jamais, né, pelo amor de Deus. No caso do diabetes tipo 2, o tratamento vai muito em relação ao estilo de vida, né, então se a pessoa está com sobrepeso, com obesidade, tem que ter uma redução desse peso corporal, aumentar a prática de atividade física, né, se é fumante, buscar parar de fumar, né, evitar o excesso de consumo de álcool, então é muita alteração do hábito, do estilo de vida mesmo. E é um tratamento mais medicamentoso, o tipo 2, digamos assim? O tipo 2, ele pode também incluir o tratamento medicamentoso, algumas vezes só para baixar o nível de glicose no sangue com os hipoglicemiantes, e algumas vezes pode evoluir até para a necessidade de insulina, mas isso vai variar de caso a caso. E lembrando que tudo tem no SUS. Sim, tudo isso está disponibilizado no SUS, né, o tratamento é gratuito, inclusive num convênio que o governo federal faz com as farmácias privadas, em que a pessoa cadastrada pode retirar o seu medicamento. Bem, Cláudia, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Até já! Estamos de volta com Saiba Mais, que hoje está falando sobre diabetes. A nossa convidada é a Cláudia Puerari, coordenadora geral de prevenção de doenças crônicas e controle do tabagismo do Ministério da Saúde. Cláudia, para manter a diabetes, o diabetes no caso, sob controle, é importante a gente estar sempre com algumas medidas em mente. Nós trouxemos uma arte para ajudar justamente a esclarecer, a te ajudar a esclarecer quais são essas dicas de como manter o controle do diabetes. Ok, como a gente já falou um pouquinho anteriormente, né, para controlar o diabetes é essencial parar de fumar, fazer o controle da pressão arterial, tomar toda a medicação corretamente, né, para que realmente controle os níveis de glicose no sangue, fazer o exame e cuidar adequadamente dos pés diariamente, isso é muito importante pelas complicações que o diabetes pode trazer, e fazer esse controle da glicemia, principalmente nos casos em que o indivíduo vai fazer uso da insulina. Diabetes, tem cura? Infelizmente não, diabetes não tem cura, mas ele pode ser sim controlado, né, com todos esses fatores que a gente já falou de melhoria da qualidade de vida, ele pode ser muito bem controlado e evitar essas complicações. O Gilmar Queiroz, de Sobradinho DF, não quis ficar de fora e nos enviou esta pergunta. O diabetes causa impotência sexual? Ok, Gilmar, essa é uma preocupação, né? Constante, né? Bem constante, principalmente para os homens, e que realmente o diabetes, se não controlado, se não tratado, pode sim levar à impotência sexual. E essa é uma das situações mais complicadas, né? Mas existem outras, né? Quais seriam as outras complicações? Então, as outras complicações, elas seriam afetar alguns órgãos importantes para o ser humano, né? A gente chama de retinopatia, ou seja, problemas nas vistas, né? Na visão, podendo levar inclusive à cegueira, se a pessoa não tiver um controle adequado da glicemia. A nefropatia, ou seja, afetar os rins, e também a neuropatia, que seriam problemas no sistema nervoso, com formigamentos nas mãos, nos pés, né? E outras complicações. Uma das consequências da doença é o chamado pé diabético. O pé diabético exige cuidados diários em casa e muita atenção para possíveis machucados. Saiba passo a passo o que fazer no vídeo produzido pelo Ministério da Saúde. O pé diabético é uma complicação do diabetes mellitus. Ele acontece quando uma ferida ou uma inflamação se transforma numa úlcera, por causa de um descontrole nos índices de glicemia ou deficiência na circulação do sangue. Os sintomas mais frequentes são formigamentos e sensação de queimação. E existe uma forma específica de cuidar do pé diabético em casa. Cuidados que são fundamentais para evitar que o problema seja ainda maior. Realize a inspeção diária dos pés em busca de ferimentos. Se precisar, peça ajuda. E não esqueça de olhar entre os dedos. Lave e seque os pés regularmente. Tenha cuidado, seja gentil. E não use água acima de 37 graus para não causar queimaduras. Não ande descalço, mesmo dentro de casa. Use meias claras, sem costura ou com a costura para fora. As meias não devem ser apertadas nem mesmo acima dos joelhos. Antes de se calçar, cheque se não tem objetos dentro dos calçados para evitar machucados. E por falar em calçados, eles devem ser confortáveis e do tamanho certo. Nem grandes, nem pequenos. Evite sapatos com costuras irregulares ou com reentrâncias. Para cortar as unhas, peça ajuda profissional de um enfermeiro ou podólogo. Se notar um calo ou calosidade, não trate sozinho. Busque orientação de um profissional de saúde. E se uma bolha, corte ou ferida aparecer, vá imediatamente a uma unidade de saúde. Realmente tem que estar alerta, né? Cuidando do pezinho. Bastante, Lilian. Realmente, como a gente viu no vídeo, né? Um material muito bem produzido para o Ministério da Saúde e que o telespectador pode procurar. Tem muito material importante, muita informação importante lá no site do Ministério. São cuidados simples, fáceis de fazer em casa e que podem evitar complicações como, por exemplo, essas feridas não cicatrizarem, levando inclusive a amputação de dedos e do próprio pé. E como você falou aqui, né? Aqueles cuidados, né? Exercício físico, alimentação. Essas são as formas de prevenir? Sim, com certeza. São formas de prevenir, né? Então, manter o peso adequado, evitar um sobrepeso, obesidade, ter uma alimentação correta, né? Praticar atividade física constante, né? São formas da gente realmente se manter saudável. E nunca esquecer, né? Daquela alimentação é aquilo que mexe mais com o brasileiro, né? Quando fala de restrição. E essa é uma das preocupações da Sheila Greik, de Bauru, São Paulo. Ela tem a seguinte dúvida. Há algum tratamento natural para diabetes? Bem, tratamento natural, de certa forma, sim. Se a gente pensar na alimentação, né? É uma forma de você realmente manter a glicemia controlada. É pela alimentação, tendo uma alimentação adequada e saudável. Diabéticos precisam ter cuidado redobrado com a alimentação, para evitar os males provocados pela doença. É possível comer bem, comer de forma saudável, sem abrir mão de apreciar alimentos muito gostosos. Conheça as cinco principais dicas para a alimentação de diabéticos. Cinco dicas para a alimentação saudável de diabéticos. Prefira alimentos in natura e minimamente processados, como frutas, arroz e feijão. Limite aqueles processados, como frutas em calda, e evite ultraprocessados, como refrigerantes e macarrão instantâneo. Dica dois. Não exagere no consumo de alimentos ricos em carboidratos. A quantidade de carboidrato que a pessoa com diabetes deve comer depende de como estão seus níveis de glicose no sangue. Dica três. Prepare alimentos com pouca gordura e moderada em sal e açúcar. Comida dietética quase sempre não oferece benefícios extras. Dica quatro. Faça suas refeições em horários semelhantes todos os dias. Não fique longos períodos sem se alimentar. E a dica cinco. Consuma diariamente verduras, legumes e frutas, preferencialmente cruz, por possuírem maiores quantidades de fibras. E até mesmo as frutas devem ser consumidas com moderação, por causa do açúcar natural que contém nelas. Gostou das dicas? Elas são do Guia Alimentar para a População Brasileira e da Sociedade Brasileira de Diabetes. No Guia que você encontra na internet, há muitos outros conselhos valiosos sobre a alimentação saudável. Vale a pena conferir. Mais um vídeo produzido pelo Ministério, maravilhoso, né? Exatamente. E o próprio material mostrado no vídeo, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, escrito em uma linguagem bastante simples e que traz dicas bastante importantes para a gente ter uma alimentação saudável e equilibrada. Temos outra participação, é da Jéssica Vitorino, do Paranoá DF. Meu primo de 8 anos tem diabetes tipo 1. Ele precisa fazer dieta, diet? Então, como a gente viu ali no próprio vídeo, né? O alimento diet não necessariamente é o alimento mais indicado para o diabético, né? Muitos deles, inclusive, são ultraprocessados, né? Como a gente viu, deve-se evitar totalmente os alimentos ultraprocessados. Então, não necessariamente um diabético precisa consumir alimentos diet. Ele precisa sim consumir frutas, verduras, legumes, alimentos pouco processados, né? A dieta do brasileiro, arroz, feijão, né? Uma proteína. E cuidar com os carboidratos, né? Isso. E cuidar com o carboidrato, dá preferência para os carboidratos integrais, né? Para as farinhas integrais, para o arroz integral, que tem maior quantidade de fibras e que elevam o nível de glicemia no sangue mais devagar. Então, eles são absorvidos mais devagar e isso vai ter um reflexo aí na glicemia. Agora, uma pergunta que também é frequente é a questão dos diabéticos. Podem comer doce ou estão proibidos? Quando a gente fala de doce, né? Há uma infinidade de doces. Na verdade, quando tem uma concentração muito elevada de açúcar, o recomendado é que realmente não haja essa ingestão, né? Quando for ultraprocessado, também não, né? Porque o doce acaba aumentando muito rapidamente, ele tem um índice glicêmico, como eu falei, muito elevado e vai elevar muito rapidamente a glicose no sangue. E também o cuidado com aquela questão de tomar o remédio e comer o doce, né? Ah, então eu vou tomar o remédio para me prevenir, né? Para que aquele doce não me afete tanto. Também tem que tomar esse cuidado, né? Não há nenhuma garantia de que você vai conseguir equilibrar isso. Realmente evitar, né? Não fazer esse tipo de prática. E a gente sabe que algumas frutas têm a frutose, né? E como é que fica? Também tem algumas frutas que são proibidas para os diabéticos ou que eles devem evitar? Na verdade, ele pode consumir todo tipo de fruta adequado à dieta que for prescrita para ele. Então, o profissional de saúde vai fazer orientação, cada caso é um caso. Existem algumas frutas como o melão, a melancia, que tem, como eu falei, o índice glicêmico novamente, né? Eles têm um índice glicêmico mais elevado, então deve-se evitar consumir sempre com moderação. Mas nenhuma delas é proibida. E o guia alimentar, né? Que foi citado no vídeo, você também falou aqui um pouco dele. Qual que é a importância desse guia? Qualquer dúvida, né? Acho que as pessoas podem procurar esse guia que lá vai ter uma orientação, né? Qual foi a importância de se criar esse guia? Então, esse guia, ele traz, como eu disse, informações bastante práticas para a população brasileira, né? Uma linguagem bastante acessível e muito adaptado para a nossa realidade, né? Então, além de trazer quais são as recomendações de alimentação saudável, também traz algumas preparações culinárias, né? Baseados na regionalização, nas diferentes regiões do país, adequados para diferentes regiões, até para facilitar o entendimento das pessoas do que seria um prato saudável, uma refeição adequada. Ah, que legal! Muito bom, né? Vale a pena conferir. Cláudia, muito obrigada pelos esclarecimentos, viu? Até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço o convite e até a próxima vez, Lília. E para mais informações, podem ter algum site, algum telefone? Então, a gente recomenda o site do Ministério da Saúde, saúde.gov.br e também temos o Disque Saúde 136, onde também a pessoa pode entrar em contato e lá tem informações não só sobre o diabetes, sobre a alimentação, mas sobre muitas doenças. Então, é um canal aí disponível para toda a população. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a você. Planejamento alimentar não é dieta. Exercício físico não é só malhação. Essas são duas ações que são vida. Cuidado com o diabetes. Vigilância na saúde, sempre. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto